Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Milagre Deus vai fazer Milagre Deus vai fazer Na minha vida Assista agora o que aconteceu no Monte Manaim Estamos aqui no Monte Manaim Onde milhares de pessoas estão completando Ou estão iniciando os sete mergulhos no Rio Sagrado Vou conversar agora com uma pessoa Que passou pelo Rio Sagrado Vou conversar Como é o nome da senhora? Conceição A senhora é de onde? Sou do Lagoinha É Belo Horizonte mesmo? Belo Horizonte, que é o Tidal da Fé E é a primeira vez que a senhora vem no Monte Manaim? É a primeira vez E hoje a senhora então realizou O primeiro mergulho no Rio Sagrado E qual foi a sensação que a senhora sentiu De estar mergulhando? É maravilhoso a gente sentindo com uma leveza no corpo Nossa Não está ali para falar É muita bênção demais Eu senti muita bênção Muita força Como se o Senhor estivesse ali me segurando É uma coisa sobrenatural mesmo As pessoas vêm Elas realizam os sete mergulhos E elas podem sentir a presença Dos anjos de Deus mesmo Neste lugar sagrado O que a senhora tem a dizer? A senhora que viveu essa experiência tão forte Para as pessoas que estão te vendo Para que elas possam estar aqui Também vivendo o que a senhora viveu Meu sonho é Primeiramente Meu sonho era de estar aqui E realizar esse sonho Deus é maravilhoso Eu consegui Estou aqui de pé E conselho todas as pessoas Que esforçam Fazem esforço para vir Porque é maravilhoso Não tem nada igual Monte Manaim é verdadeiramente um sonho E é o lugar dos grandes milagres de Deus Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus